Quando eu te vi no shopping sender Com seu novo namorado, quase não acreditei Eu confesso que chorei Perdi a vontade de continuar meu lanche Quando eu te vi fora de alcance me lembrei Do último beijo de amor que eu lhe dei Em minha cabeça um filme de longa metragem Com tantas imagens de sonho, amor e desejo E aquela cena triste no final, o nosso adeus Foi quando seus olhos curtindo as ofertas de um magazine Cruzaram a vitrine pra encontrar os meus Meu coração disparou, minha cabeça rodou E em meu peito a saudade explodindo que nem um vulcão Você também se assustou, seu namorado sacou Que o nosso amor é um fio de alta tensão Ainda bem que ele viu, antes de alguém lhe falar Que ainda existe uma forte paixão entre você e eu E sabiamente sumiu, estou aqui pra pegar o que é meu Quando eu te vi no shopping sender Com seu novo namorado, quase não acreditei Eu confesso que chorei, chorei Perdi a vontade de continuar meu lanche Quando eu te vi fora de alcance Me lembrei Do último beijo de amor que eu lhe dei Em minha cabeça um filme de longa metragem Com tantas imagens de sonho, amor e desejo E aquela cena triste no final O nosso adeus Foi quando seus olhos curtindo as ofertas de um magazine Cruzaram a vitrine pra encontrar os meus Meu coração disparou, minha cabeça rodou E em meu peito a saudade explodindo que nem um vulcão Você também se assustou, seu namorado sacou Que o nosso amor é um fio de alta tensão Ainda bem que ele viu antes de alguém lhe falar Que ainda existe uma forte paixão entre você e eu E sabiamente sumiu, estou aqui pra pegar o que é meu Meu coração disparou, minha cabeça rodou E em meu peito a saudade explodindo que nem um vulcão Você também se assustou, seu namorado sacou Que o nosso amor é um fio de alta tensão Ainda bem que ele viu antes de alguém lhe falar Que ainda existe uma forte paixão entre você e eu E sabiamente sumiu, estou aqui pra pegar o que é meu Meu coração disparou, minha cabeça rodou E em meu peito a saudade explodindo que nem um vulcão Você também se assustou, seu namorado sacou De alta tensão Ainda bem que ele viu antes de alguém lhe falar Que ainda existe uma forte paixão entre você e eu Estou aqui pra pegar o que é meu Ainda bem que ele viu antes de alguém lhe falar Que ainda existe uma forte paixão entre você e eu Que ainda existe uma forte paixão entre você e eu E aí